E é a segunda jogada que o Renatinho faz exatamente, a mesma jogada, exatamente, ganhou um impasse do gol, e o pênalti realmente foi claro. E o Cascata tá posicionado pra fazer a cobrança do pênalti, o Arlen está aí. No centro do gol, partiu pra bola. O Cascata, torcedor do Goiás, grita Arlen, Arlen, mas o Cascata vai para a cobrança, bateu, gol do ABC. Cascata cobrando o pênalti, bateu o rasteiro, bateu bem no canto direito. ABC, um, Goiás, zero. Olha outra vez a cobrança do Cascata. É, bateu muito bem o Arlen, foi um canto e a bola para o outro. Agora, o Renatinho já é a segunda jogada que ele fez. Sofreu um pênalti para o gol do Cascata. O ABC vai atentando, vai chegando lá do outro lado. Avançando bem, olha só que boa jogada o toque. Gol! Do ABC, Lins, número 11. Foi passando por todo mundo, fez fila. Entre vários zagueiros do Goiás. E bateu um rasteirinho no canto. Goiás, zero, ABC, dois. Duas falhas, né? O primeiro que o Lins desceu aí como quis. É, passando por toda a defesa do Goiás. Agora, no segundo momento, foi a tranquilidade dele para ficar essa bola, hein? No cantinho do Arlen. É, passando por toda a defesa do Goiás. Por outra vez, o Dobras. Vermelinha Morim. É marcado pelo Rafael Faldeira. E a bola começa o guardalzinho. E o Nathinho está jogado em pessoal. Fogo do Cascar do Almeida, que é Bonadinho. O gol vai no cruzamento. Gol! Gol! Chegou fechando, mandou para a rede de cabeça. Diminuindo aqui no Serra Dourada. Goiás, um. ABC, dois. Ponto, Hugo. É, já estava demorando. Pelo recuo. Pelo recuo demasiado do ABC, que foi lá para dentro. Ficou jogando lá no seu próprio campo. E o Goiás pressionando. A saída de bola acabou conseguindo o seu gol.